Vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho das éguas que compõem as matrizes da Fazenda Roma. Essa daqui é uma Pepto-Busmol, aquela dali é uma filha do Apolinho, aquela rosilha que tá ali atrás. Essa daqui é uma Pepto-Busmol também, rosilha de baio. Essa que tá aqui à frente também é outra rosilha de baio, Apolinho é uma irmã de baissana. Essa castanha, uma reta de égua que tá aqui, é uma filha do Frisco Guedes, que também foi um garanhão da Fazenda São Francisco. Égua de uma estrutura monstruosa e acreditem, essas éguas estão 100% a campo. Aquela monstrinha que tá ali atrás, que me encantou muito, você vê que ela destaca no tamanho, tá se escondendo atrás das outras éguas. Ele é uma filha do Pepto-Busmol, numa égua Space Black, que é a rolandisa, é aquela que mostramos nos stories anterior. Eu queria mostrá-la um pouquinho mais pra vocês. Aqui uma das mais importantes doadoras da Fazenda. Essa daqui é a filha do Léo de Kimura, numa égua Troia Fit, com ferro da LM. São de Stormi Pep, cobrindo o Fist Down Dash. Coisa linda, Palomina. E aqui é uma filha do Portland, cobrindo uma base Apolo VM. É o Portland Fling, cobrindo o Piquet de PK, que é Apolo. Olha que ponta estruturada. Coisa linda. Produção do cavalo muito boa. Pordona estruturada retalada. Aí pessoal, pra vocês um pouquinho do resumo. De nossa visita, matrizes e poutras produzidas aqui na fazenda. E por incrível que pareça, eles estão 100% a campo. A potrada do Portland Fling. Potra muito linda essa castanha. Muito bem assinalada também. Que lugar lindo, gostei muito da criação. Essa daqui é uma Eternale rojo. Pepto Buesmol. Pepto Buesmol Rosilha de Baio. Apolinho e Maixão de Baixana. E aquelas duas ali, Pepto Buesmol. E a outra é Apolinho também. Show de bola.